Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que eu tenho uma loja de Minecraft Sim, uma loja super confiável, onde você pode comprar Minecraft muito barato E não é só isso, como a loja é minha, você não vai ter risco de perder sua conta ou ser roubado Como outras lojas aí, então não perde tempo, colhe na descrição e já compra a sua Salve galera, beleza? Olha isso aqui em mais um vídeo, dessa vez estamos aqui em mais um vídeo de Parkour Hacker Só que é o seguinte, hoje estamos aqui todos tematizados como o Kourig Então se você gosta de Parkour Hacker, já sabe, deixa lá e inscreve no canal pra ter mais vídeos aqui, beleza? E olha só, eu estou aqui com o Kourig Mano, meu Kourig tá cego ou é pra Saminha? Ele não tem olho Tá sem olho Ele não tem olho Gente, vai cá, olha aqui, olha o Noah Dessa vez esse nome que eu vou, tá vendo? Olha, revolução Eu só queria falar isso Vou falar com o Alex não, fala isso, tá? Ó, o Zayden, você é qual o Zayden? Você é do jogo, não é? Do, aham Do jogo, você é qual, Static? Ah, você é do Esquadrão Suicida Você é qual, Noah? Eu sou do Esquadrão Suicida, só que quando eles estão no carro, entendeu? Ah, tá ligado E aquele ali? É aquele ali? É um noob Tudo bem, gente? Aquele ali é o Koringa bobo, tá ligado? Aquele Koringa trouxa Pô, eu sou mais bonito, sai fora Ah, mais bonito, beleza, vai, vamos começar aqui então Porque hoje, já que a gente tem as estratégias do negócio, eu quero ganhar, mano Quem quer o negócio? Galera, passa, 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 passa Vai, 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 vai Corre, 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 corre Vai, galera, vai, galera, vai Ele passa direto Ele passou direto Ele vai, 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 vai Corre, corre Não sei nem o que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus Nossa, passa aí Pô, velho Vai, vai, aproveita, corre, corre, corre Vem vai vai eu caí sozinho mano derrotado tá na tua mão eu confio em vocês ainda vai mas ele vai sair daqui louco aqui não é correto velho vamos ficar aqui ele morreu né eu morreu beleza beleza vai dar play da play da play vamos logo vai a copa que que é o fernanda não que me me empurraram mano que ódio velho não gostei não gostei de ficar expectado aqui quem for vivo ainda é um morreu ela que sei não foi que não sei quem deixa eu ver quem tá vivo foi o que que morreu mas que tá vivendo só estática ou só morrer já é horrível ninguém todo mundo já morreu já a galera tão horrível é mano é o novo é que é isso que a gente tá perdendo esse pulou tá vendo a galera tá vendo é agora o alex me rebaixa mano bateu tava lá no chão vai passei beleza aí calma vou ele apertou ele apertou vem gente vem vale quantas vezes vale quantas vezes duas 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 já duas vezes boa a atativa da lava tem que apertar para ativar o saio ou estático já tinha depois ativo novo e é senão tá roubando aí eu não porque senão fica ali para sempre o trouxa caiu vai 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 ai quase passei vai zeidei a zeidei poxa ele passou boa se tem vai continuar continua vai não vai só passou 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 ai ele morreu então vai peraí pelo que eu te disse tá eu vivo é isso mesmo só você só você está aí me zoando que perdeu tão fácil assim com estático mano eu vou não vou relaxa nossa já fica aí guarda de presente eu não vou ficar tranquilo aí eu posso direto vai passei 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 nossa aqui é chato e mano aqui é a parte mais chata a mentira que eu vou fazer ali porque. vai? vai veio aqui fautaken e teve uma coisa fal prepares páspios e pássaros aí ele continua aqui com um site aquela do Se não, não dá, se tá mais funcionando... Tô desativando e ativando. Só das vezes, só das vezes, pode desativar. Só das vezes. Atira! Só, 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 só! Gente, vai. Vai, Static, aproveita. Aqui, beleza. Ah, eu morri também. Eu morri também. Vai, vai, vai. Eu morri por causa do fogo, mano. Tá me zoando, vai. Nossa, caiu feio mesmo. Galera, tá feio o negócio aí, mano. Todo mundo tá morrendo, véi. Tá difícil. Vai, vambora. Quem que é agora? Ah, eu saio. Quem é agora, quem é agora? Quase eu fui, velho. Oxe, ele me deu tempo. Ah, mano, é só das vezes que pode, só das vezes que pode. Não pode dar mais um, Static. Só a outra agora. Cadê o PSOL, mano? Eu não fui derrotado, tô aqui. Cê tava zoando. A cara de série de trouxa. Vai. Boa, Static, não pode dar mais essa. Bora, bora, bora. Ah, mano, dá lava, véi. Dá lava, odeio dar lava. Tem que ativar aí, Static. Vai. Boa. 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 Vai. Tô passando. Ah, esse aqui é muito chato. Boa, Alexei, eu confio. Vai, eu vou direto, vou direto, vou direto. Já era trouxa. Fica pra trás, bobo. Vai então, Bisto. Ah, você acha que eu não vou? Já foi. Vai, Alexei. Eu tô rindo, ué. Que trouxa, mano. Ele cai nessa. Bora. Pra cá, pra cá, pra cá. Ai, aqui é chato, hein, mano. Aqui eu não tô ligado como é que é, não. Tirou. Aqui eu não sei como é que é, hein, véi. Pô, precisou uma festa. Eu pensei que era mais. Calma. Vai. O que que foi isso? Vai, Alexei. Eu não sei, Sairis. Vai. Não. Mentira. Mano, eu odeio o Sairis. Eu odeio muito, muito mesmo o Sairis, véi. Que ódio, véi. Ah, agora eu quero ver pra Sairi. Agora, já corre, né? Não! Um bobo já foi. Já foi também. Corre, Tati, corre, Tati. Puta, foi sozinho. Pensei que eu ia milhão, véi. Boa. Dois já foi, dois já foi. Não entendi, velho. Os caras tão pulando que nem bobo. Vai, pode ir, eu passei. Uh, Tati, que foi? Só tem eu, Alexei. Agora. Vai, Nô. De verdadeira batalha. Iuuu. Filho da mãe, mano. Não gostei, eu odeiei o Noah. Vai, Noah. Ah, Alexei, como que eu vou passar? Você ficou na lá? Ih, que trouxa. Não é cruel. Não faz isso comigo, por favor. Sopra, 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 sopra. Sopra que funciona. Vai, tô esperando aqui, Nô. Meu Deus. Morri. Cê morreu? Ah, tá me zoando. Dá o play, gente. Caramba, ninguém passou isso mesmo? Não. Vamo lá, agora é a hora. Agora é a hora que eu confio em todos. Boa. Já usou. Vai, Static. Vai, Static. Vai, Corre. Cê ajuda a gente, vai. Quanto mais longe se for, melhor, velho. Porque ele vai ficar... Ah, Static. Poxa, velho. Boa, Zenden. Boa, Zenden. Boa, Zenden. Corre, Zenden. Vai com tudo. Ah, tem lá o aqui. Vou pegar uma partida duas vezes já. Vai. Vai. Tem que ativar primeiro e depois ativar, hein. Ah, filho da mãe, ele é esperto. Não gostei. Tinha uma ideia. Calma, Zenden. Eu confio. Deu certo. Sojo. Vai. Vai, 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 vai. Ficando, 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 ficando. Eu vou morrer. Ah, mano. Eu vou morrer pra lava. Eu vou morrer pro fogo. Ah, não. Não, 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 não. Eu morri pro fogo. Só sobrou o Zenden. Tava me zoando, velho. Ah, eu caí, velho. Tinha sobrado só o Zenden. Beleza. Que que é? Hum. Ah, o Sairos cuspide. Embrazado. Quê? Volta aqui. Boa, eu caí. Nossa, ele dá... Que pilantra. Ele tem uma forma de passar ali. Sem pegar fogo. Olha o outro. Olha o outro. Não sabe como é que passa. Tem que falar pra frente, Sairos. Não, não. Calma agora que... Quem é o Haki? Quem é o Haki? É o Static. É o Static. Não confie nele. Ele tá do seu lado. Ele quer te dar. Com a gente. Quem é o Haki? É. Eu acho que deveria botar aqui, sabe, de Leves. Pra gente passar. Você tá conseguindo, não? O Sairos chegou. É só pular direto, bobo. Ai, 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 ai. Tá, já te vi. Vai, vou ser legal. O Sairos caiu já. Boa, já foi menos dois. Menos dois. Bora. Só tá o Noam e o Static agora. Só tem um. Uhul. Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Eu não consegui faltando, velho. Nossa, ele morreu ali. Ele soou. Vai, tô com o Speed, grande. Tô com o Speed. Vai. Calma. Calma. Volta aqui. Ah, travou tudo. Tá me zoando. Eu tava com o Speed. Era a hora, mano. Eu morri de bobo. Que ódio, que ódio, que ódio. Não, já vai também, né? Caramba, esse mapa é muito difícil, mano. Acho que é o Haki mais difícil que ele tem, de verdade. Ah, não. Vai? Já foi, né? Já apertou? Já tem que falar o outro? Não! Não acredito. Não acredito. Você, mano... Eu odeio esse moleque. Ele te matou, vou morrer sozinho, velho. O Sário. O Sário te matou, vou morrer sozinho. Não foi ou não, besta? Já foi dois. Já foi dois. Ah, mano. Boa sorte, galera. Pode ir, vai. Só vai. Nossa, quando aperta, você dá uma travada, né? Dá uma travada, né? Dá uma travada. É porque é muito vidro. Vai, bora, 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 bora. Bora. Uh! Ele tentou, mas não consigo. Ah, que ódio, velho. Ah, já usou duas vezes. Pode ir, pode ir. Passa aqui, velho. Não tá ativado. O Sário eu não lembro do culpa, ele vai cair no parkour sozinho. É, eu não quero dessa vez. Não! Filho da mãe! Ah, mano, que ódio. É o Static se pilantra. É, mas ele vai morrer, fica tranquilo. Me deixaram aqui, com a lava. Beleza, valeu, valeu, hein? Pula aí, Sário. Dá uma nadadinha, dá uma esquetadinha. Pode ir, Sário. Tá. Uh! Opa. Quase que eu peguei. Uhul! Esse bloco não pega pra mim, velho. Fica aí, fica aí. Deixa eu ver aqui do Sário pra ele passar. Bora. Bora. Tem que pular, né, Sário? Vai, Sário. Já passei, já sei das vezes. Pode passar, mas não. Pode passar, que eu deixo. Não vou apertar, nem eu botar. Não vou apertar, não vou apertar. Pode passar. O Sário caiu sozinho, beleza. O Sário caiu sozinho, eu vi aquilo ali. Olha que cê, dá uma liga. O Sário vai caindo no parkour. Ah, mano, que ódio, velho. Eu odeio quando eu faço isso. Vai. Vai. Você acha que eu chamo o Sário, né, meu querido? Oxe, que isso, velho. Sou bom. Vai lá, Sário, pode ir. Fica com vontade. Não, eu não vou, não. Tá enrolando, Sário. Ah, mano, que ódio, vai. Ele já apertou, já. Relaxa. Pode ir, pode ir, vai. Boa, mano. Caramba. Não, não vou deixar ele passar, não. O primeiro que tem que passar aqui sou eu, não é você. Ah, que ódio. Aqui vai ser vingança. Vai mesmo. Odiei. Vai mesmo, hein. Odieu, Static. Calma. Calma. Calma, tô sob controle. Daqui cê não passa. Daqui cê não passa, Static. Vamos, Alexi. Pode tentar, mas cê não passa daqui. Filho da mãe, meu filho da mãe. Passa Static, passa Static, passa Static. Uhuuu, balão trouxa. Pode apertar? Pode. Pode. Tudo que vai volta, Static. Tô com o Speed, galera, bora. Embrasado. Uhuuu. Eu tô com o Speed, véi. É porque é só uma vez. É só uma vez. O Static usou, mano. Ah, eu tô com o Speed infinito, ferrou. Como é que eu vou passar isso aqui com o Speed? Calma, galera, não chega perto de mim. Você vai me empurrar. Bora. Vai. Uhuu, só das vezes. Boa. Já foi, né? Calma, Arno. Calma. Sai daqui, Static. Sai, ó, ó, Alexi. Vai, vai, vai. Vai, amizade. Vai logo. Tô passando, galera. Vai aí. Tô com o Speed. Agora é a hora de aproveitar isso aqui. Ai, tá me zoando que eu morri. Não, Alexi aqui, ó. Morri pra teia, véi. Não, não, mentira. Não, Alexi aqui. O Noah morreu sozinho. O Noah morreu sozinho. O Noah morreu sozinho também. Só tá o Cyrus? Só o Cyrus. Pior de todos. Aham. Pior de todos. Só o gameplay de verdade, né? Vai morrer, vai morrer. Já, já. Quero da mãe. Pula, vai. Pula de novo, Cyrus. Vai reto e pula. Agora cai na teia. Vai cair fora, vai cair fora. Uh, caiu. Já, toma. Uh. Nossa. Drift. Vai. Que boa. O Cyrus não tem como, véi. Sei lá. Tipo, ele... Oh, ele pode ficar vivo até o final, mas ele morre de uma forma tão inútil, véi. Que tipo, não dá uma ideia. Vai, Static. Uh. Quase. Ah, mano. Você tá sem canagem, né, véi? Filho da mãe. É só eu e tu, Zayden. Cadê o Static? Puxa, cara. Ele mata um bom, véi. Meteu o pé. Meteu o pé, vai. Boa, Zayden. Vai, Zayden. Corre, corre. Corre, corre. Corre, aproveita, aproveita, vai. Ele vai fazer o nada mesmo, não? Vai, então vai, então vai. Vai, então vai, então vai. Vai, Zayden, agora. Agora a gente passa. O Zayden tá lá na frente, Cyrus. Bora. Vai, Zayden. Ah, não. Não, não, não. Lagou o quê? Não, mano. Lagou, véi. Vou morrer de queda. Lagou, de novo. Lagou, véi. Ah, que ódio. Vai, Zayden. Não precisa de morrer aqui, véi. Ele morreu? Ah, não. Não, não. Ô, Zayden, tem a noção que ninguém chegou no final, véi? Ninguém mesmo? Então. É o static agora, vai. Pode ir, galera. Vai. Caralho. Vamos, gente. Eu ganhei dar um alô. Ah, quer saber? Caguei. Uau. Lá vai, lá vai. Não. Já foi, né? Filho da mãe, véi. Tem como pegar speed aqui, não, véi, time? Rápido? Ô, essa daqui podia ser só uma vez, né, Alexei? É, aqui é só uma vez. A partir de agora. Pronto. Beleza, beleza. Alexei, pilantra. Não, mas aquele lag é demais, ô. Não dá. Tu vai... Não, bom. Já vai, não. Alexei, tá passando. Calma. Alexei, eu não jogo mais com o Sad, mano. Esse time... Ele se matou? Ele se matou? É sério? Ele se matou. É. Vou falar logo da sua crush aqui, tá, Sad? Ih, rapaz. Uh, eu vou cair da T, eu vou cair da T. Eu vou cair da T, eu vou cair da T. A mimi, né? A mimi. Que... Que... Que história é essa? Que história é essa? Não vou nem falar. Não vou nem falar. Não vou nem falar. Uh, o que... LOL, né? Vai. Pera aí, Sad, você tá namorando e vê a LOL? Não! Vê a LOL. Vem! Vem, Sad. Vai, sopra. Sopra que funciona. Pode ir, Miguel. Confia. Aqui. Não, mãe. Boa. Eu acho que eu soprei errado. Uhul! Falou, Static. Falou, meu querido. Ah, agora, né, Alexei? Falou, relaxa. Não, Alexei! Não, Alexei! Não gosta de você, não! Não, 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 não. Não, não. Eu não sei como é que passa. Não. Eu não conheço essa parte. Não, sai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não, não vai. Ah, eu caí sozinho. Ah, Alexei. Sacanagem, né? Eu não conhecia essa parte. Eu não sabia que tinha Speed, velho. Olha que você tem uma coisa no final já. Ah, vai. Galera, vamos chegar no final agora. Pelo amor de Deus, vai. Nossa, vamos chegar. Não dá, mano. A gente tá perdendo toda a parte. Vai. Eles estão passando. Não. Pera aí, volta aqui, volta aqui. Vai, 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 vai. Não para não. Fiquei abraçado. Corre, gente, corre. Ah, morri. Ah, mano. Vocês morreram, galera? Calma aí. A lava tá ativada. Vai. A lava tá ativada, mano. Sério? Desativa aí, ativa aqui, ó. Passa ainda não. Quem tá viva ainda? O Noé. Não, o Noé passou. Bora, Noé, bora, Noé, bora, Noé. Passa, passe, passe. Toilha, Alexei. Toilha, Alexei. Ahu! Ah, a linha tá gravada. Ahu! O Noé é horrível, velho. Alô, Zé. Eu sei que não passou nenhuma, moço. Nossa, toma aí, né? Você passou qual? Você passou qual, então? Fala pra mim. Você passa e morre no Pacu. Eu não... Pelo menos eu passo no Pacu. Ah, vai falar com a Mimi, vai, ô. Ih, rapaz. Enquanto isso, eu tô passando aqui, seus trunches. Uh, rapaz. Uhul, falou... Eita, beijão. É o seu. Ah, não sei. Eu quero saber que eu ia vir. Já passou? Quem é o hack? Quem é o hack? Peraí, já passou? Oh, sai daqui. Ah, não. O Coringa é pilantra, meu filho. Eu não posso fazer nada. É verdade. Tô passando, galera. Tô passando. Uhul! E agora? Beleza, mano? Acho que era em cima. Ah, que da hora! Que massa, mano! Deixa eu ver. Que da hora essa parte. Nunca te chego aqui, não. Tá aqui! Eu tô chegando, só que eu não deixo, né, Nuno? Aqui é speed. Tá, entendi. Nossa, aqui é muito difícil. Ué, Alexei, passa! Aqui é muito difícil, véi. Quem que é? Eu, Anu. É o meu filho de passar, né? Não, mano, velho. Meu filho batendo, você também, né, meu filho? Cadê, Alexei? Tô chegando. Mano, Alexei, cadê você? Ah, tá aqui. Você sumiu já. Calma, galera. Tô chegando no final. Tô chegando. Tô vendo o negócio já. Tá. E aí, Anu. Quem que é o hacker? É o Zed. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Mas ele. Ele voltou. Vai, Alexei, passa. Calma, cofio. Ah, tá me zoando. Eu tava com pouca vida. Vem lá, o meu de Deus, velho. Vai, vamo a última, galera. Vamo a última. Vamo a última. Vamo a última. Vai, Zed. 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 Agora dá. Agora dá rei. Se um passar na frente, o outro consegue. Vai. Não, Noah. Ele me empurrou duas vezes. Eu te odeio. Ele é muito burro, velho. Eu também te odeio. Eu também te odeio. Lembrei de ler o CD. Lile, mire. Cure, pilandre. Não. Cure, pilandre. Ai, você tá passando. Só vai, só vai. Deixa ele passando. E eu não... Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou morrer, gente. Não. Boata o Cure. Bota o Cure. Bota o Cure, bota o Cure. Caraca. Se o Hacker morrer, velho. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Eu faço um teste, Gabriel. Não. a gente não tá passando agora eu confio agora eu confio em não olha o tempo antes da mãe que dá mãe quando eu sei lá na frente vai calma que eu tô indo agora eu confio agora eu confio vai gente bora caramba essa parte aqui é só parkour velho aqui nossa eu odeio muito essa parte e também chegou a utilizar quando o Alexei a gente passou dele é mano cadê o Alexei velho ele tá lá em cima 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 sai sai seus pilantra aqui pega o hacker eu tô com o coração eu cheguei a gente tá de quente boa galera agora a gente consegue vai me ajuda Alexei tu vai te ajudar sim que isso vem a essa parte aqui é chata mano eu odeio essa parte muito pra onde que eu fui ele perdeu ele foi pro lobby Sério ligger não pode e batendo não sabia que era você que eu tô indo palhar agora slime eu não sei como é que faz para que nada no meu irmão mano Não, não, cadê o botão? Cadê o botão? O quê? Como é que era? Ah, não, não, pera aí, pera aí, fica aí, fica aí. Não, não entendi essa parte não, mano. O que? O Alex correu? Fica aí, véi. Eu tô de cara, não, eu tô de cara. Como é que era aqui, véi? Véi, não era aqui, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu fiz aqui. Eu cheguei, eu cheguei, que coisa aí, ó. Ah, então você venceu. Não, você apertou o botão? Venceu, não, venceu. Não tem como, fi, olha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tenta fazer aqui, tenta fazer. Não tem como, não tem como, não ganha jump. Ah, oi, Tony, venceu, ué. Ah, então venceu, véi. É só speed, ó, não tem como. Venceu não, venceu não. Olha aqui, ó, não valeu. Uh, ganhei! Uh, ganhamos! Só o Stati não ganhou, só o Stati que é o pilantra. Mas, galera, é o seguinte, ó, esse vídeo vai entrando por aqui. Se você gostou e quer mais pra currar, que já sabe, deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo do que eu posto, ok? Porque é o seguinte, eu é nessa, tamo junto, Falou! Tchau! Tchau! Tchau!